Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Olha só galera, estou gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês o Zenfone 3 de 5.5 polegadas Importado da China, é isso aí ó Foi comprado no site gearbest.com galera Chegou certinho, fui taxado em 192 reais Pela receita, mais um valorzinho aí do Correios, acho que é 12 reais Está aqui a embalagem, veio muito bem embalado Desculpe a voz aí que eu estou com o nariz estampado Então galera, é isso aí galera Chegou tudo belezinha, olha aqui a caixa dele aqui É praticamente a mesma embalagem do Zenfone 3 vendido aqui no Brasil As mesmas coisas praticamente Carregador, cabo USB, fone, manual, chavinha de remoção da bandeja do chip E o celular galera, muito bom Tem aqui em português certinho Funciona aqui na rede de celular brasileira Funciona no 4G, é que muita gente tem dúvida Funciona assim galera Em todas as frequências aqui do Brasil No 2G, no 3G, no 4G De todas as operadoras Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês galera É a diferença dele com o irmão dele aqui né O Zenfone 3 de 5.2 polegadas De 32GB, olha aqui ó Comparado um do lado do outro aqui Deixa eu tirar a embalagem aqui Essa aqui é a diferença ó De um Zenfone 3 pro outro Em termos de desempenho, a mesma coisa Vou abrir aqui alguns aplicativos aqui pra vocês Vou ligar o Wi-Fi dele aqui Eu vou abrir por exemplo aqui o Facebook Peraí, vamos ver se tem alguns aplicativos abertos aqui Vamos fechar Vou abrir de novo aqui o Facebook Aqui foi um pouquinho mais rápido Abrir o Instagram aqui ó É a mesma coisa galera Chrome É aqui Estão em sites diferentes aqui né Vamos abrir o G1 aqui G1 G1 Vou dar o Enter aqui ao mesmo tempo É galera Parece que o Zenfone 3 aqui de 5.2 polegadas O ZE 520KF Parece que é um pouquinho mais rápido Uma coisa que eu percebi galera É a... Deixa eu clarear a imagem aqui pra vocês Não sei se vocês dão dano pra perceber Mas a imagem do... Vou colocar os dois no último né Pronto Vocês estão percebendo aqui que a claridade do Zenfone 3 de 5.2 polegadas Parece que é um pouco mais forte E é mais nítida a imagem aqui nesse aparelho aqui ó De 5.2 polegadas do que a de 5.5 Acho que é por causa da densidade de pixel né Ser maior né Porque é a mesma resolução só que menor um pouquinho aqui né Então eu acho que essa é a diferença aí Diferença entre os dois aparelhos O resto aqui é a mesma coisa Deixa eu mostrar um negócio aqui Porque eu percebi Olha só pessoal que engraçado aqui ó No Zenfone 3 de 5.2 polegadas Sistema reservado 8GB Será que é do sistema operacional? Eu acredito que seja o... A ZenUI E... E na ZenUI de 5.5 Sistema reservado é 11,34GB Parece que a ZenUI aqui de 5.2 Parece que ela é mais enxuta né Aquela de 5.5 polegadas Essa foi acho que uma das diferenças aí Que eu percebi Do resto acho que o desempenho é praticamente o mesmo né Eu vou abrir aqui a Play Store Olha lá Praticamente iguais Quem mais que a gente pode abrir aqui um... Sei lá, deixa eu dar uma olhada aqui Vamos ver o que eu tenho aqui galera Que eu possa mostrar pra vocês aqui Opa Bom, é Já sei o que eu vou fazer aqui Abri a câmera aqui pra vocês ó Olha lá, praticamente iguais Olha lá, aqui na câmera dá pra vocês ver aqui a diferença de brilho né Parece que aqui tem mais... Mais brilho né Que a... Não, é mais... Mais luminosidade, vamos dizer assim Que a versão de 5.5 polegadas E galera Eu comparando aqui os dois aparelhos né É... Eu achei cara Essa versão aqui A de 5.2 polegadas A melhor aqui pra você manusear Pra você... Digitar né Alguma coisa aqui Achei sensacional essa versão aqui galera De 5.2 polegadas Eu acho que a Asus poderia investir mais Nesse tamanho de tela aqui ó Até, sei lá Fazer uma versão aqui de 64GB né Dessa daqui Com 4GB de RAM galera Muito bom mesmo essa versão aqui ó Desse tamanho de tela Esse aqui galera No começo eu gostava Desse tamanho de celular aqui viu Mas... Agora galera Agora eu acho que o... O de 5.2 galera É muito melhor Na pegada da mão A imagem sabe Pelo que eu pude comparar aí Mas não deixa de ser o excelente aparelho Mas ele é grandão né É um celular grande Pra quem tem mal pequena Que igual a mim ó Esse aqui vai melhor ó Então galera Você que tá aí pesquisando aí É... Os modelos de Zenfone Esse aqui é um pouco grande viu Ó Vou colocar Lado a lado aqui Pra vocês aqui Vocês conseguem ver aí A diferença aí Vou colocar um Atrás do outro aqui Será que vai dar pra Vocês vêem aí a diferença Olha lá Parece que no vídeo não é muita né Mas... É... Na mão você percebe A diferença de um pro outro Olha lá Aqui já dá pra perceber bem A espessura é a mesma Mas é isso aí galera É um excelente celular Vou começar a usar um pouco agora Esse aqui Essa versão aqui de 5.5 Eu já usei um pouco já Tranquilo Tudo ok Não tive problema De entortar Igual o que eu tive aqui Fabricado aqui no Brasil Esse aqui tá tudo ok E comprei essa capinha também galera Só que esse aqui eu comprei lá no AliExpress Ó 4 dólares se eu não me engano Olha que legal ó É um hard case Só que eu percebi um negócio galera Risca hein Aqui ó Vou colocar aqui pra vocês verem ó Vou deixar o link aí na descrição aí Quem quiser comprar no AliExpress Demorou aí quase 60 dias pra chegar Aí galera ó Os botões aqui Pra vocês verem como fica ó Gostei muito essa capinha aqui galera Tanto que eu comprei uma capinha pra esse aqui ó Que até então eu tava usando essa daqui ó De TPU né Legal também Mas eu gostei muito aqui galera Dessa Dessa capinha aqui Cara Desse Head case aqui No site da ASUS também tem Eles lançaram agora também Só que é um pouco mais caro né Acho que é Na faixa de 70 reais E lá na China 15 reais galera 4 dólares Bom galera É isso aí que eu queria mostrar pra vocês Não sei se Vou conseguir passar tudo pra vocês Aí se vocês tiverem alguma dúvida Em relação aí aos Aos aparelhos Esse Esse Zenfone 3 aqui De 5.2 polegadas Eu comprei Eu comprei Depois que eu vendi né O O de 5.5 né Que deu problema Eu comprei lá na Fast Shop Mas mesmo assim eu resolvi importar um Da China né Pra Pra me ver se chega certinho também Pra me ver a qualidade do Do acabamento do aparelho Galera é muito bom viu Muito bom Muito bom O acabamento lá Dos importados também galera Muito bom mesmo O pessoal fala que não tem diferença galera Mas tem uma diferença sim ó Se você No outro você vê aqui Alguns defeitos Aqui na parte do CNC E aquele lá tinha uma Mancha azul aqui no meio da tela aqui Esse aqui tá perfeitinho galera Perfeitinho Então galera Deixa ligado aqui pra vocês Então é isso aí É Gravei esse vídeo aí Mais pra Pra mostrar mesmo aí O Zenfone 3 De 5.5 Importado da China Tô usando já Algum tempo já Esse aqui Pessoal Nota 10 o aparelho Sensacional Mas o que eu recomendo pra vocês galera Olha aqui ó Película Esse aqui tem uma película Nano Shield Essa daqui tá de vidro Você vê que fica uma falha Aqui do lado Mas eu recomendo galera Essa película aqui Nano Shield Né E capinha Tem que pôr capinha Que é vidro Né Esse aqui já caiu algumas vezes no chão Não fez nada Mas é por causa dessa capinha aqui ó Da película Ele já caiu assim já ó No chão Bem reto Mas a película Segurou bem Essa película Essa película aqui é excelente Cara Ela é tipo emborrachada Assim sabe Pra quem não conhece Pesquisa aí no YouTube A película Nano Shield Show de bola Galera Então é isso aí Eu vou terminando o vídeo aqui Pra não ficar muito grande Se você tiver alguma dúvida aí Em relação ao Zenfone 3 aí Entre em contato Você que tava na dúvida aí Pra comprar Pra comprar celular lá na China Eu recomendo aí o site Gearbest.com Chega tudo certinho galera É só você Fazer a compra aí Colocar lá Tem uma opção de seguro lá também Acho que é um dólar Coloca também Olha só Chegou Belezinha Só que é o seguinte Em celular Você vai ser taxado galera Não tem como fugir Tá ok galera Um abraço E até o próximo vídeo